Pra virar, te vou namorar, vou dançar cola viva Joga pro vaqueiro, na reboladinha Vou vir na maceta, é que eu vou na vontade Joga pro vaqueiro, na reboladinha Vou vir na maceta, é que eu vou na vontade E a galera dança, minha turma é doa dançada Pra dançar, pra dançar Joga pro vaqueiro, na reboladinha Joga pro vaqueiro, na reboladinha Joga pro vaqueiro, na reboladinha Minha turma de lagoa salgada, valeu Fernando Quero ver a galera soar Vagarinho ela vai pra baixo Vagarinho ela vai pra cima Tá tomando um emendê, tá subindo até lá Vagarinho ela vai pra baixo Vagarinho ela vai pra cima Tá tomando um emendê, tá subindo até lá Ela gemeu quando eu vou perder Vagarinho ela vai pra baixo Vagarinho ela vai pra baixo Vagarinho ela vai pra cima Tá tomando um emendê, tá subindo até lá Ela gemeu quando eu vou perder Vagarinho ela vai pra baixo 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 Balança morena, balança loura Quero ver você dançar a dancinha da vassura Balança morena, balança loura Quero ver você dançar a dancinha da vassura E vai pra esquerda, vai pra direita E levanta a poeira, que é só dançar e porra E vai pra esquerda, vai pra direita E levanta a poeira, que é só dançar e porra E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazer unha conhe, unha conhe no salão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazer unha conhe, unha conhe no salão Balança morena, balança loura Quero ver você dançar a dancinha da vassura Balança morena, balança loura Quero ver você dançar a dancinha da vassura Balança morena, balança loura Quero ver você dançar a dancinha da vassura E vai pra esquerda, vai pra direita E levanta a poeira, que é só dançar e porra Vai pra esquerda, vai pra direita E levanta a poeira, que é só dançar E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazer unha conhe, unha conhe no salão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazer unha conhe, unha conhe no salão Dançar, pra dançar Fazer unha conhe, unha conhe no salão Fazer unha conhe no salão Fazer unha conhe, unha conhe no salão Fazer unha conhe no salão hata, que é só dançar os palestros Eu quero ver uma morrinha suada No calo da maquejada, dançando e querendo mais Eu quero ver uma morrinha suada Eu quero ver uma morrinha suada No calo da maquejada, dançando e querendo mais Vamos juntar a nossa sussar Coração com coração vai Orgulho não vai virada É porró e maquejada Junto com a roupa noidã Vamos juntar a nossa sussar Coração com coração vai Orgulho não vai virada É porró e maquejada Junto com a roupa noidã Porró e maquejada, dançando e querendo mais Porró e maquejada, dançando e querendo mais Vamos juntar a nossa sussar Coração com coração vai Orgulho não vale nada É porró e maquejada Junto com a roupa noidã Vamos juntar a nossa sussar Coração com coração vai Orgulho não vale nada É porró e maquejada Junto com a roupa noidã Cadê essa? Cadê essa? Meu desenho já ouvi bem na água salgada O teco da praça Dá no forró, banho o vaqueiro Dá no forró, dá na nossa Fazemos barulho Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã E eu voltando pega A razão que eu vinha tudo bem Tão tudo hidreada Só dá eu e meu parceiro Eu e a cachaça e o paredão ligado Eu e a cachaça e o paredão ligado Nós vamos pegar a beija Nós vamos pegar a beija Eu e a cachaça e o paredão ligado Eu e a cachaça e o paredão ligado Nós vamos pegar a beija Nós vamos pegar a beija